Música Meu flow é criminoso, o beat virou meu refém Por isso falo tanta merda, a verdade não te convém Porque essa história tem mais lucro que prejuízo Mas pra isso eu tive que ficar no estúdio de castigo Desculpa a franqueza, essa bagaça tá fundando os verdadeiros Quando a razão pro que eu tô falando Bem-vindos ao circo do picadeiro sem luz Rap, rap, rap nacional, Clementina de Jesus One of trop killers, Liga Cruz, rapadura Don N, Gutierrez e todos que são da rua Porque os haters não entendem a linguagem que eu canto Acham que eu rimo em português, mas eu rimo em estúdio Não pega no ministro, rá, nem tu acredita Que vai ficar por isso mesmo, acorda pra vida Só engano essa vaca que te engana por uns real Mas como tu é um chifrudo, formam um belo casal Eu sei que na internet vocês são voz e derrude Também sei que na minha frente são negros sem atitude Montana, Robin Hood, viciados fazem fila Vendo todo o ouro branco e levo tudo pra minha filha Então vou deixar claro pra toda tua gente Quem cola nas placas no adesivo do syndicate Quem queima esse rap porque tem o rap mais quente Ainda disse que era estrela, mas só se for cadente Eles vão me atirar pra tentar matar meu ego Minhas rimas são C4 no seu cartelo de Lego Cego tipo Steve Wonder, não sabe onde tive Acabo com vocês, Hustle do Mercado Livre Píloto sem manche, nas punch, trago a line E tu vai me ver, brindando, rende esse wine Do a Aurea no meu Fusca, C4 no Agara Shining Don't worry about me, I'm a, I'm a, I'm a fight Foda-se a nova escola, não colo com MC Pimari Quanto ao meu caderno, essa porra é um relicário Caro custa caro, mas é claro que eu pago Só reparo, não disparo, mas conforme eu te acabe Teu flow e teu swag é passado, tipo Bill Clinton Então tua mina quer fazer um remake da Paris Hilton A quem foi enviado, porque já bateu a cota De MC Lua Santana, com o flow do Projota Vai soar sonjo demais, desculpa, drop filas Popular doze e pesado, porque somos drogas filas Fogo escuro, tipo Jay's, é o meu float e aniquila Terror é minha cor, meu filho de suas filhas Boa noite